Ó, você vai vestir flor com um casaquinho, tá? Primeira forma, essas duas você vai cruzar, puxou um pouquinho, você vai amarrar lá atrás, tá? Ou se você quiser, só dois nozinhos na frente, bem simples de ser feito. Se você quiser, você vai abrir as duas pontinhas de baixo, ó. Você vai cruzar, marcou a cintura, amarra lá atrás. Ou igual ao meio de um ombro só, com um braço só, aqui você vai cruzar, gatinha, amarrou lá do outro lado. Ou se você quiser ainda, você vai descer todo, juntou ele, ó, cruzou aqui, meu bem, voltou, amarrou, desceu. Isso aí, perfeito. Beijo.